Cara, a expectativa aí é de ter uma marolinha aí pra gente brincar, fazer o primeiro campeonato de toe-in-foil. Todo mundo aqui tá pra fazer a estreia, mas vai ser legal, todo mundo equipado, todo mundo com foil e prancha de top de linha aí. Agora, esperar o jet na água, quando as anulações estiverem boas, tentar sufar o máximo possível. Tchau! 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 Tchau!